Música Eeeh, montão véio sem porteira! Sem aldravo e sem batente! Sem porta e sem cerqueira! Ah, viva o fogo! Bate o pé! Arrasta a saia, pessoal! Eeeh, sertão de meu Deus! Amém! Eu sou São Gonçalo, o santo casamenteiro! Santo Antônio é bom, mas São Gonçalo é mais certeiro! E vamos sururucar as cadeiras, que hoje tem festa no terreiro de José Inácio! E viva São Gonçalo casamenteiro! Viva! Viva! E viva os José Inácio festeiros! Viva! Margarida, não brinca com o fogo que você urina na cama? Ah, 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 ah! De tudo havia naquele sertão! Só não havia lei! Lei era na boca do trabuco ou no cabo do punhal! Oh, susto de gente ruim, desalmada! Sem fé e temor em Deus! Por um tico de paia! Tome bala! Tome reio! Mas hoje não é mais sertão! Esse sertão tá só na lembrança! Lembrança de senhor Zé Inácio! Rico que só um bispo! Homem bom! Mas como Deus dá o mel, dá também o fel! E o que ele tinha de coração grande, tinha de miolo pequeno! Era taiar a cabeça de uma galinha, taiar a cabeça de Zé Inácio e ver que o miolo era igual! Lembrança de dona Ponciana, mulher de Zé Inácio! E das meninas, tudo flor desse sertão! Margarida! Hortência! Milzote! Magnólia! Betúnia! Violeta! E rosa! E rosa! A flor entre as flores! Formosura sem par naquelas paragens de cabriuna! Dias menina! Dias rosa! Margarida, pra mal de o que você agarrou meu violão? Daqui, caminha! Não! Mãe, o que vocês querem com ele? Nós, vai jogar ele no rio! E eu posso saber o porquê? A Beta falou que esse violão é coisa do diabo! Quer só aparecer fazendeiro, boiadeiro, capataz de outras fazendas que você corre ligeiro tocar! E os homens só tem oi pra quem? Pra dona do violão! Fica tudo embeixado, que nem os tontos! Ficou somente ao lado! Você e o violão no meio! E nós e banda! Inveja de vocês! Vocês têm muito fogo na periquita! Ah! Meu Deus! Foi a Benta que disse! E eu nem sei o que é periquita! Não é nada coci, Rosa! Nós não gosta do violão! Então, se foi a Benta que botou minhoca na cabeça dos seis, né? Eu vou afogar o violão! Afoga! Margarida! E eu faço um vestido novo pra sua boneca! Nós também, Margarida! Você fica com cinco vestidos! Vou afogar! E eu faço uma boneca nova que só eu sei fazer! Uma boneca nova? Com um vestidinho de renda! Que mais? Um vestido de renda e um chapéu! Que mais? E eu faço uma boneca, um vestidinho de renda, um chapéu e... E eu te esgano se você não devolver meu violão! Corre, Margarida! Não deixa! Margarida! Dentro desse violão mora o Zanjinho! O Zanjinho? Mas onde já se ouviu uma patacoada dessas? Margarida! Se você afogar o violão no rio, vai matar o Zanjinho! E já pensou se o Zanjinho fosse você? Que pecado! Que judieira! Toma, Rosa! Não precisa chorar! Mas que bagunça é essa aqui? Nada não, né as meninas? É! Eu vou contar pro pai do seis o fuzue que você está fazendo! Mas eu só estava brincando, Tonho! Né as meninas? É! É! Seu Tonho! Fala, Margarida! Me responde uma coisa? Pô, pô, pois a respondo! O que é fogo na periquita? Hum! Antônio Gago? Se, 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 senhor Zé Inácio? Benção, pai! Deus abençoe! Deus abençoe! Benção, mãe! Ô Antônio Gago, o que é que você está fazendo aqui? Você não devia estar cuidando dos porcos no mangueirão? T-t-t-t-tanto devia que já, 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 já estou indo! Eita, homem capinga das fala! Vai lá que você trabalha mais rápido do que fala! Ô de dentro! Ô de fora! Getulina Vaspe, licença, para adentrar? Pois, chegue que a casa é sua! Que notícia traz, comadre? Nós ganhemos em lição! Viva, senhor Zé Inácio! Viva! Ô de dentro! Ô de fora! Ô Zira Moco, eu pede licença para adentrar! Pois, chegue que a casa é sua! Que notícia traz, comadre? Nós ganhamos em lição! Viva, senhor Zé Inácio! Viva! Bem, agora que o senhor é chefe político, e eu queria indicar meu compadre Adelino Frutuoso para delegado. Sem fazer desfeito a senhora nem seu compadre, mas eu acho que o mió para a delegacia de polícia é meu sobrinho Ambroso de Lima. A senhora é minha desculpa, mas na delegacia tem que ter homem turana, sarado, e não perna mole que nem Ambroso de Lima. O que não pode ter um carros cagado que nem Adelino Frutuoso? Adelino Frutuoso tem rosário de orelha que de homem que já matou. É um ferra-braço! Ambroso de Lima é rompe-ferro! Num golpe só ele estrupia treze e descadeira quatro! Carma, minha gente! Que o chefe político sou eu, então sou eu quem decide! Ambroso de Lima, pai! Ambroso de Lima! Mas que moda é essa de pôr colher torta na prosa de gente grande? Nessa casa é o touro que muge! Quem escolhe sou eu! Ah! E o senhor já escolheu o delegado? É Ambroso de Lima! Fez a melhor escolha, compadre! Mas nós é nosso! Já tá escolhido! E quem é o chefe político aqui? É o senhor, mas... Então já chega de prosa! Os já, 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 já... Mas que a Relia me faz esse diacho de gago! Fala de um rapelão só, homem! Tem um di-di-di-dilúvio de ja-ja-ja-jagunço, filho da-da-da-das-banda de Goiás! Arriba as armas, então, minha gente! Carma, gente! Baixa as armas! Vem fazendo estrago, descadeirando homem, surgitigando mulher, deixando cruz e vi-vi-viúva pelos caminhos! Então arriba as armas! Baixa as armas! Ponciana, leva as meninas pra dentro, que não é conversa pra criança! Mas, mas, e os jagunço? Pois é, ergue as armas! Baixa as armas! E o senhor, seu teu gago? Isso lá é notícia de ar um sim na frente das meninas! Diz, 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 diz... Tá desculpado! E a despois? Por que essa sodomia toda só por causa de meia dúcia de jagunço? Ah, já veja! Jagunço, eu vou lá, boqueteio bem no meio das guampa e picho pra vinte léguas adiante! Então o senhor vai lá? E eu? É! E eu vou? Vai! E eu ia! E eu ia se tivesse precisão! Mas pra esses jagunço mirrado eu sei que as comadres dão conta! Oi, seu Zé! Ah, sim! Só nós sozinhos! Uai! O que aconteceu? Bambiou das pernas? Nós vai! Vamos resolver essa questão a bala! Até que eu ia! Se não fosse fazer desfeita com a coragem de vocês! Então se as ribas arma, gente! Vamos lá mostrar pra esses jagunços que o buraco aqui é mais embaixo! E até mais! E o senhor ia mesmo lá enfrentar os jagunços? E não? Mas é claro que eu ia... Ia? Oh, 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 oh! Se ia! O senhor é do-do-do-ma valentia! São Gonçalo do Amarante! Casamenteiro das velhas! Por que não casai as moças? Que mal lhes fizeram elas? Eu tô com medo, Rosa! Menina mais pamonha! Medo do quê? Medo de assombração! É! Nós com essas velas na manta não devemos parecer uma arma penitente! Não precipita com essa prosa! Isso chama visagem! E eu bem que não queria vir! Então se esvorta! Mas nem atadas de pé e mão é vorta, Suzinha! Então vamos parar de besteira? Vocês querem ou não querem casar? Nós querem! Gente, eu escutei um barulho! De gente? Não sei! Mas tá perto! Feche o sonho e esconde a sonha que pode ser mula sem cabeça! Foi as velas que chamou as armas! Mas arma não faz barulho! Então é corpo seco! Mula sem cabeça! Pissadeira! Lá que some! Ah! Oh, Rosa! Tá pertinho de eu! Valer-me, nosso senhor, meu São Gonçalo e todo esse rio do céu! Valer-me! Ah! Agarrou minha espera! Ai! Eu não acredito! É você, Margarita! O que é que vocês estão fazendo aqui? Ai, meu santinho de devoção! Eu vou afogar! Margarita! Se eu te pego, te torço e destorço o pescoço, torre e carga a linha! E eu vou voltar e contar tudo pro pai! Que vocês saem de noitão no mato pra... O que é que vocês estão fazendo aqui pro modo eu contar pro pai? Não é nada, viu, Margaridinha? Nós só veio fazer pedido pra São Gonçalo! E você não conta pro pai que nós dá um monte de coisa bonita pro cê! Não és, menina? É! Então cês vamos! E apaga as velas pra não alertar ninguém! E pra não chamar uma penada! Não precipita essa conversa! Tá escuro! Não tô vendo nada! Coisa nova! Você não enxerga nem de dia! Você tem certeza que a estátua de São Gonçalo tá por aqui, Rosa? É claro! Fizeram artar na beira do rio! Olha o santo! E eu primeiro! São Gonçalo e eu sou a Petúnia! E eu quero um homem bem taludo! Montado num cavalo branco! De pota e escora de prata! Ah! E tem que ser lá de Minas Gerais! E por que de Minas Gerais? Uai! Porque o pedido é meu! Bom, São Gonçalo! Minha vez! Violeta! Eu não sou de muita frescura, não! Quero um homem bem manteudo! Bonitão! E boiadeiro! Se vier com defeito, eu endireito ele na chinela! Eu? Agora eu! Portência! Eu quero um marido nem muito gordo! Nem muito magro! Nem muito alto! Nem muito baixo! Pode ser ouvido a Dona Peolinda mesmo! Só que, ah! É o seu Gonçalo! Não é o baixinho, não! É o outro, viu? Se ele é o baixinho, eu devolvo! Agora eu! Você não pode, Margarida! Você é muito pequenininha! Mas eu só queria pedir uma boneca! São Gonçalo! Oi! Minha sorte! Eu quero um homem alto, troncudo, com o zóio azul, que nem dos italianos que vendem do pra esses lados! Um oio só? Manda de falar, sua burro! São dois olhos! Pois tomara que São Gonçalo seja burro também! E que ser um homem vem com um oio só na testa! Eu não falo o que tem de afogar! Sossega, Violeta! E eu, Magnolia, quero um... Olha, São Gonçalo! Lembra daquele homem bonito, de zóio verde, que veio na casa do pai quando eu era bem pequenininha? E eu que era aquele! Ah, era tonta! Mas ele já deve estar feio! Pra com mais de 25 anos! Que velho! Então eu quero um de 13 anos, igual que eu! Agora sou eu, São Gonçalo! A Rosa! E pode sentar que o pedido é demorado! E eu quero que o senhor me arranje um marido, primeiro do que elas! Isso porque eu sou a mais velha! E do jeito que não aparece um homem bom por aqui, eu tô achando que vou ficar na sardade! Eu não faço escolha, não! Caso com qualquer um que aparecer! De santo a tinhoso! Tretudo, Rosa! Mas pode ser qualquer um mesmo! Até o Tom e o Gago! Ai, eu bem que podia ter pedido o Gago pra mim! Que, que, que? O que vocês estão fazendo aqui nessas horas? Nossa, São Gonçalo! O senhor é ligeiro! Sai que é meu! Seu, o, 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 o que, Rosa? O senhor Zé e Nanácio precisam saber disso aqui! Sabe o que é, Tonho? Nós viemos pagar a promessa pro santo, não é, as meninas? É! Mas as meninas já tava tudo indo embora, não é, as meninas? É! E ó, tamo de zóio no senhor, viu, São Gonçalo? Nem as meninas? Nem as meninas? É! E sabe aquelas penitências que as pessoas fazem com o santo Antônio? Botar de ponta cabeça, afogar no bar de água, no fundo do rio, jogar nas terquera! Nós vamos fazer tudo isso se o senhor não realizar o nosso pedido! Tudinho! Afora as penitências que nós ainda vai inventar! E o Cê? Não vai se reconhecer? É que eu queria prosear um bocadinho com o Cê! Só se for ligeiro! Já tá tarde e eu pulo cedo pra trabalhar! Posso me achegar? Ara, se achegue! A terra é dos seis mesmo! Sabe o que é, Antônio? Eu não sei nem como principiar a prosa! Tô, 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 toda vez que você vem assim, tá, 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 querendo pedir alguma coisa! Olha, é que eu nunca vi o Cê com namorada! Ah, pois? Se eu, nu, nu, nunca tive uma? Você não gosta de moça, Antônio? Uai! Mas se eu, nu, nu, não gosto de moça, hein, de gostar do, do, do quê? De égua, vaca, cacacabrita? Ticatirina! Mas, 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 que prosa é essa? Não gosto desse tipo de mulher, não! A vida inteira só tive olho pra uma! Bonita? É, 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 igual que eu! Ô, 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 rosa! Para com essa perguntação! Tônio, eu tava pensando... Se chegasse essa mulher formosa aqui na fazenda e dissesse que gostava do Cê, o que você falava pra ela? Isso é, 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 muita coisa pro bico de um, um, um gago só! E se ela chegasse no pezinho do seu orvidancinho e falasse... Tônio, quero namorar com o Cê, o que que você falava? Ara! Mas é os homens que tem que pedir as moças, não o invés! Ah, Tônio, mas a herdácia toda é porque ela tava caidinha de amor pro Cê! Então, o que você fazia? E, sendo assim, e eu de, 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 de tão contente, pulava mais que babarata no bico de galinha! Se essa moça fosse eu... Pa, 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 para, Rosa! Não, não, não gosto que fica me ca, 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 suando! Mãe, é verdade, Tônio, garrei de amor pro Cê! Virgem Santíssima! Senhor Zé Inácio, eu escuto a prop, prop, prosa dessa qualidade! Me manda c, 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 tacuquinho nesse mundo de... Meu, meu Deus! Você não gosta, Deu? Esses anos tudo que eu trabalho aqui sem, pa, 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 pagar, só pra poder ver o Cê todo, 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 todo dia! Não tem nada nesse mundo que eu goste, ou ache mais bonito que o Cê, Rosa! Então, Tonho... Não faz isso comigo não, Rosa! Não cutuca o meu coração desse jeito! Não abre porteira, que depois você não vai poder fechar! Ai, meu Deus Vou me danar com o senhor Zé Inácio Mas o coração da gente não tem freio Bom, agora que nós tá compromissado Você vai pra dentro que essa hora moça direita tá em casa Pera, Tonho, vamos namorar um pouquinho Mas eu não sei namorar E eu também não Coração da gente agalopa, né? É E dá um suador, né? É Me faz boquinha Nossa O coração corveia na caixa do peito É a mãe, Tonho, viu? Boa noite, Tonho Boa noite, Rosa A flor mais bonita que eu já vi Rosa, minha filha Você tá bem? Tô sim, pai E você, Tonho? Que cara a lâmpida é essa? Nada, n-n-n-n-nada, senhor Espero que seja nada mesmo Como assim, Benta? É que a Rosa e o Tonho gago ontem de noite Ai Que foi, Margarida? A Rosa Desculpa, Margarida E eu te arranco fio por fio se você abrir a boca Então, se eu quero a tua boneca vermelha Eu te dou, ambicioneira Agora fica quieta Ô, de dentro Ô, de fora Getulina, vá as pedra licença pra adentrar E a Osiramoca também Pois, chegue que a casa é sua Que notícia atrás, comadre? Viemos aqui pra morte tratar de assunto de casamento, mal senhor Casamento? 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 Ca-ca-ca-ca-casamento? Ca-ca-ca-casamento? Ca-ca-ca-casamento? Ca-ca-ca-ca-casamento? Deixa elas falar, pai Vim pra mod falar do meu filho, Esmerardino E eu de meu filho, Artamiro Mas, encarga as meninas, cês tão interessada? Tenho sete filhos em casa e cês já tão mocinha Uma rosa? Ah Ah Ah, São Gonçalo Me espera Bom Meu filho, Artamiro, chegou ainda onde a captar? É fitudado Formado nas letras Sem desmerecer o filho da Dona Getulina Mas, é o rapaz mais distinto da região inteira Entonces, compadre Meu filho, Esmerardino, é vaqueiro dos bão Laçador Nas vaquejadas, é o mió da região Derruba garrote Amansa potro É o que há de mió pra sua fia Só se eu fosse alguma qualidade de animar Que isso, fia? Fique tranquilo, compadre Esmerardino Também ensinei a amansar mulher Hehehe Mas, mas, mas o senhor mesmo fala que é cedo demais pra minha menina casar São Antônio Aqui é próstata de fazendeiros Quando a conversa for de capatar, o senhor fala Des, 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 desculpa Olha, o senhor Esmerardino é um cabloco sarado, sacudido Da mesma forma é o rapaz Artamiro, estudado com muita letra Mas quem der cedo pras minhas meninas Muito bem decidido, senhor Zé Inácio E o que que é que você tem que se meter onde não foi chamado? E, 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 e eu sou o capataz dessa fazenda Só se você for capataz de chiqueiro Me, 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 me? E a respeita? E eu respeite gente Animar, respeito até a Capatirina Mas o senhor não a respeito Tu é Mofino Tu é Terereca Tu é Chimbeva Tu é o Boqueira dhungago Cês me, 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 me viram Te rolo a língua Pinta Acode O touinho vai engolir a língua Desafasta a dele E eu corto o que? Mal olhada, eu corto? Corta! Lombriga assustada, espinhela caída, vento virado, ar no olho eu corto? Corta! Essa língua aqui tá presa, eu sorto com a Virgem Maria e o Santíssimo. Amém! Fiz minha desculpa a realia que esse gago fez. Oi, compadre, eu não sei como que um fazendeiro, ainda chefe político como o senhor, tem um capataz dessa qualidade. Saiba, senhor, que a qualidade de fazendeiro se mexe pelo capataz. Bom, gente, o assunto casamento não deu certo, mas ainda temos que tratar da venda dos boi, dos porcos... Quando o senhor tiver um capataz que saiba no lugar de ficar, nós negocia. Então? A gente negocia, né, comadre? Comadre? E eu me vou embora, num piso mais os pés nessa sua fazenda, em pé, ou se aprender a tratar a visita direito. Fazendeiro rico e capataz de minha pataca. Ah, pelo amor de Deus, nunca tive um negócio desse. Adão já se viu, fartando com respeito comigo dentro da minha própria casa, dessa forma. Isso pode juntar as terras, tudo das duas, não dá metade das minhas. Eu nem sei onde eu tava com a cabeça, minha filha. Ah, foi Deus. Foi Deus que garrou minha mão e não deixou pegar em pé mesmo a comadre pelos cangotes e pinchar pra ripa da porteira. E a curpa é tudo de quem? Do Tonho. Não é não, pai. Como não? Por causa dele perdi negócio craúdo. Eu tô com gastura de cigarro. Se ele não fosse parente da punciana, mandava eu ir embora hoje mesmo. Mas eu vou dar um jeito. Mas que jeito, pai? Preciso arrumar o capataz mió. Sabe ler e escrever. Mas, pai, faz dez anos que o Tonho trabalha pro senhor sem ganhar. E todo mundo sabe que foi ele que levantou esse fazendão do senhor. Num braço. E não é mentira. Sou grato a ele. Dou a casa e comida, não dou? Mas você vê, hoje em dia sou um fazendeiro de porte, chefe político. E antes o Tonho Gago servia? Hoje, preciso de um capataz de fazer vista. Um homem que nem faz a gente passar vergonha na frente dos outros. Hum, até que é. Um homem bonito, apessoado, taludo, inteirado das letras. Pois é, fia. Você me entendeu. Mas e o Tonho, pai? O senhor vai mandar ele embora? Não posso, fia. É quase parente legítimo da gente. Ele vai ficando aí porque no trabalho não empaca. É o melhor que já vi. Vou deixar o chiqueiro por conta dele. Ai, pai. Coitadinho do Tonho. Já tá resolvido. Afinal, hoje em dia eu não sou mais um fazendeiroico qualquer. Sou chefe político, minha filha. O que foi, Benta? O que tá olhando com essa cara de quem comeu e não gostou? Tô sabendo. Sabendo do que, Benta? De você com o Gago. Eu com o Gago, Benta? Tá doida? Não mente pra mim que eu já sei de tudo. Ah, Margarida Linguaruda. Eu esgano aquela menina. Esgano a ninguém, não. E ela fez bem te contar pra mim e não pro teu pai. É. O pai tá implicante com o Tonho. Seu Zé Inácio tá é ficando soberbo. O Gago é o Mibão. Você tem amor por ele, né, minha filha? Tenho sim, Benta. Mas e o pai? Deixa o meu Zé Inácio comigo. Na hora certa vocês vão se entender. Mas seguinte. Que essa hora não chegue cedo demais, viu? Ai, Benta. E quem tá pensando nessas coisas? Você que eu sei o fogo que vocês tudo tem por debaixo dessa saia. Só depois de casar, ouviu? É claro, Benta. E eu conheço o Zé, viu? Nada de principiar fazer boquinha. Nenhum e no outro. E eu não faço boquinha não, Benta. E nada de pegar nas partes, viu? Isso é coisa de Catirina. Ô, Benta. Ah, depois de casar, vocês vão cansar de pegar nas partes. Benta. Agora já pra dentro. Tá na hora da Ave Maria. Ave Maria não, Benta. Ave Maria sim. Principalmente hoje. Mãe, eu não fiz nada, diz mais cutonho. Não tem importância. Já fica rezado pro dia que fazer. E foi aqui que essa história de Zandor. Vá de retro, te esconjuro, coxa dos infernos! Fica quieto, santo. Meu negócio não é com você. Esse é o afiado do coisa ruim. Do pai dos malfeitor. O caos é esse. Deus campeia o mundo a largo, a galope. O sujo fica só no seu arqueirozinho miúdo. Principia vem a peste, doença e desanda toda a plantação. É assim. Deus dá a chuva pra todo homem. Já o sujo, só faz lavoura no coração dos excluídos. E lá na fazenda, seu Zé Inácio soberbo, criando capataz novo, desfazendo do pobre do gago, e as meninas tudo com fogo debaixo da saia. Coisa boa não ia dar. Quem percura qualquer coisa, recebe qualquer coisa. E pode ter certeza que recebe coisa ruim. Eu conto o modo de vocês ficar escutando e finar-me na razão. Ai, meu São Gonçalo, essas meninas pensam que me enganam. Já fui moço e sei das quenturas que passam no corpo da gente. Tarde, dona. Tarde, seu moço. Falando sozinha? Não é não. É uns pensamentos que garrou, sai pela boca. A senhora pode me dizer que cidade é essa? O senhor tá em Cabriuna. Cabriuna? Já ouvi falar. Não é nessa cidade que as Catirina ficavam assortas pelas estradas? Essa mesmo. Mas o prefeito mandou juntar tudo num lugar só. Pra não misturar com moça séria? Nada. Pra ficar mais fácil de achar. E o senhor é quem? Meu nome é Fidelis Cassiano. E o da senhora? E eu sou a Benta. O que o senhor tá fazendo pra esses lados? Quem sabe que o dono daqui tá procurando capataz. Mas como é que o senhor sabe se ele decidiu isso ainda agorinha? Sou homem informado. Tem quem me informa. Credo em cruz. O senhor me adesculpe, mas não costumo conversar com gente estranha. Tem que entrar. Passa outro dia pra falar com o senhor Zé Inácio, que hoje ele já se deitou. Mas se ele já se deitou, quem é aquele que vem entrando por ali? Oh, tardinha turma. É uma belezura o senhor da tardinha nesse sertão sem fim. Né, menina? É. Olha lá. Os bancos de maitaca. Periquito fazendo zoeira. As vaquinhas no pasto. Ó. Eu não trocava nada no mundo por esse meu torrão de terra. Né, menina? É. É tanta boniteza. Tanta carmaria que a gente chega em terra a ficar apasomado. Né, menina? É. Das vezes até pra sempre. Senhor Zé Inácio? Senhor sim. E o senhor quem é? Fidelis Cassiano, seu criado. Nossa! Crê em Deus, pai! O que foi, Benta? É pisma dela. Não arreparem não, senhor Pidelis. Vai cuidar do seu serviço. Vai, Benta. Pode ficar tranquilo. Que eu não arreparo. Mas deixa eu dizer. Sou por aí que o senhor tá precisando de capataz de talento. E eu vim oferecer meu serviço. Vixe! Mas notícia corre nesse sertão? Quem será que já tá aí o falando? Dá serviço pro moço, pai. O senhor é de Cabriuna? Não. Sou de Paraupeba. Do sur? Não. Do norte. Perto de Santa Cruz? Não. Afastado de Itaúna. Não conheço, não. E não costumo pegar pra ali da gente desconhecida. O senhor conhece o juiz Ornelino? De Apossuú? De Ponte Pensa. Conheço, não. Pois conhecesse ele ia falar bem de mim. Olha, pai. O moço é amigo de juiz. Olha como ele tá lundo. Fortão que nem uma tora. Você sabe ler? Sei ler e escrever. Nossa! E sei falar em Té em letra de forma. Nossa! Amanço o potro, curro bicheira de animar, entendo de plantação. Nossa! Ai, nossa! Sei mexer com papel de fórum, sei cozinhar, passar, fazer em Té bordado em ponto cruz. Nossa! Tô vendo que o senhor é dos vãos. Mas não tem ninguém que o senhor conhece? Como não? Conheço a Benta. O senhor não viu nós prosiana aqui ainda agorinha? Ah, então o senhor conhece a Benta e a da família? Quer um lugar de capataz mesmo? Para, se quero. E menos é desfeita. Não seja por isso. O senhor tá contratado. Quero te apresentar a minha família. Essa é o funcionário da minha esposa. Já vejo que é uma dama. Costume educado. Essas são minhas tias. Rosa, violeta, petúnia, magnólia, hortência. Milzotti e Margarida. Mas por que vocês estão falando tudo olhando para o moço com essas caras de tonta? Mas vamos entrar rapidamente, que o senhor deve estar com foda. Que nunca farte alimento nessa casa. Uai, que deles? Foram comer. O que foi, Benta? Por que essa alegria toda? Nada, uai. Não tô gostando nada na dica do que tá acontecendo. O senhor Zé Inácio fez muito mal contratar esses homens. Você não gostou da cara dele? Nem da cara e nem do cheiro. Mas por quê? Os olhos, filha. Os olhos que são farços. Ele tem cheiro de enxofre. Coitado, Benta. O homem só deve de tá suado. Não quero saber de você prosiano com ele, viu? Toma entendida? Toma sim. Entendidinha. Ainda mais você que tá de compromisso com o gago. Fala baixo, Benta. Ai, se o pai descobre. Essa tua cabecinha não tá reinando em outras coisas não, né? Tá não, Benta. Então tá bom. Vou lá, senão desbagunça tudo na minha cozinha. E eu vou voltar e vou fazer um versinho pra cada uma de vocês. Ah, vocês tão aí. Tamo. E o senhor não faz farta. Ouvi dizer que você toca violão. É verdade? O violão de novo. Ela toca sim, seu Fidelis. Toca que é uma beleza. Ah, depois, quando eu falo pra vocês que tem que afogar, vocês não me apoiam. Você também toca? Não toco, mas verseio. Tem um sítio a retirado. Muita saúde e força no braço. Roça, casa, rio e laço. Não há nada nesse mundo que eu queira que eu não faço. Se não tem na janela o zóio negro, o coração, tem o sorriso e o jeito dela dessa flor do meu sertão. Ah, você verseia bonito. Só quando tô bem acompanhado. Fale um verso pra eu, não tem ideia. E eu vou fazer pra todos vocês. Uma de cada vez. Cara, se é isso é hora de moça donzela tá fora de casa. Já jantaram tudo, então todo mundo a recolher. Sem fazer beicinho, sem birra, sem resmungar. Você também, Rosa. É que eu queria prozear mais um cadinho com a moça. Olha aqui, seu moço. O que o senhor não entendeu é que os costumes dessa terra é diferente dos costumes de onde você veio. Aqui, moça direita, não fica de conversa fiada com homem nenhum quando começa a escurecer. E não é o senhor que vai mudar esse costume. A senhora me a desculpa, então. E o senhor me acompanha. Vou levar o senhor pra sua morada que é bem longe de onde as meninas dormem. Rosa, e eu que queria prozear um bocadinho com você. Não posso, Tonho. A Benta já mandou dormir. Você sabe, né? Ô, 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 Rosa. Que foi? Você não veio, mas me vê. Sabe o que é, Tonho? É que o pai pode descobrir. Ai, você imagina, estripulia que não dá. Mas, nem mais um olhar de esgueio cê me dá. Nem um sorrisinho me presenteia. Já tá tarde, Tonho. É, Rosa. Sempre é muito cedo ou muito tarde pro gago aqui, 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 aqui. Acho que vou voltar lá pro chiqueiro, que é o lugar que teu papai me mandou. Depois que contratou esse sujeito aí que você ainda há pouco tava prozeando. Não fala assim, Tonho. Que você me corta o coração. Então, Ciso, o que é feito dele? Dele quem? Da, da, daquele amor que há dez anos eu espero e que ainda ontem cê me, 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 me jurou. Aquele amor é o mesmo. Se, 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 será? Acho que foi aparecer o homem mais, mais, mais forte, que, no, 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 pica nas palavras, que o seu coração desandou pro outro rumo. Tonho, eu tô com a minha cabeça tortuviada. E eu tenho ainda muito amor por cê. E eu já, já, já sei, Rosa. Coração, te, 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 teu, tá em, em outra paragem. Tá não, Tonho. E, 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 ainda agora, tá, tá, tava. Agora não tá mais. E, 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 e amanhã? Ro, ro, rosa. E eu gosto da, da, das coisas no, no, no conforme. Você me dá su, sua palavra? A palavra? E eu posso dar. Mas coração é terra sem dono. É de quem faz meu arruçado. Coração é feito rio. O, 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 onde eu não sei navegar. Deixa a correnteza levar. De, 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 deixa o rosa. Só não esquece que, que, que eu sempre, que, que gostei do cê. E sei que, no, no, nunca, ei de, 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 deixar de gostar. O cetano fê feliz, pra mim já, já, já basta um pouco. Amor, é flor em descampado, Tonho. É daquele que primeiro cunha. Conta, 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 conta. E eu não. Quando vocês que sabem, vocês não contam pra ninguém. Ah, conta, conta, conta. Conta o quê? Vamos dormir e parar de barulhada? Você não manda nem nós? Não mando, mas a Benta manda. Se o seis não forem tudo dormir, eu chamo ela. Credo. Que bicho de mãe que é a rosa? É que a rosa ficou fazendo um monte de cenário esquisito pro Fidelis e a depois fez boquinha com um garro no escuro. E eu vi. Isso não é da conta do seis. Então, se São Gonçalo arranja dois homens pra rosa e nós aqui no ar, veja? Belo santo nós arrumemos. Nós devia era de tirar ele da esterqueira e jogar de novo no rio. De cabeça. Mas peraí. Se a rosa tava de cenário pro Fidelis, o gago tá desempotado. Vou pedir ele pro santo pra mim. Pode ir. E eu é que não vou querer restoio. O gago já é espiga mordida. Margarida? E onde é que você aprendeu isso? Não sei. E eu a vi por aí. Você precisa de couro como eu preciso de ouro, Margarida. E vocês, menina? Vamos dormir, senão eu vou chamar a Benta. E com o Fidelis, não é nada disso que vocês estão pensando, viu? Espera. Só um bocadinho. E o camisão ensina uma dança pra nós. E eu não. Se você não ensinar, eu vou contar pro pai que você espiou o gago no banho. E quando eu falo que tem de afogar? Tá bom. Mas primeiro, vamos rezar, porque é pecado. Pecado? Ave Maria pequenina, cheia de graça divina. Beijei a Santa Cruz, pra minha alma ter luz. Beijei o Santo Altário. Pra minha alma se salvar. Lá no céu. Amém. Pão. É assim. Isso é pão. Isso é pão. Isso é pão que dói. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cintura. Dá um remelente. Dá um embigado no outro. Olha só. Eu não sabia que pra dar uma embigadinha precisava de tanto barulho. É que não está aprendendo. Se você for contar pro pai, foi a minha azote que ensinou. E dá tempo de afogar, gente. Não vou contar nada não. Até que gostei. E você, Rosa, vem cá conversar comigo de perto. Vocês vão dormir, viu, as meninas? Não é nada disso, né, Rosa? Já pensou? Seu pai fica sabendo. Mas não vai ficar sabendo, né, Violeta? Se não, e eu conto que você estava dançando embigada. Que não é dança de moça donzela. E também, peço pro Fidelis fazer um verseio pra cada uma de vocês. Tá bom, então. Vamos dormir, as meninas? Você já viu a lua hoje? Deve de Itaiguardionte. Tá não. Vem aqui pra ver mais eu. Ah, mas aqui a lua é a merma todo dia. Tariquar, sua fermuzura. Você deve de ser um homem muito viajado. Muito? Sempre fui andejo. Desbravei sertão, toquei boiada. Já me aventurei em ter no mar. Mas homem sem parada sofre certas tristezas. Coração sempre inverneia. Andejo é o homem, andejo é o coração. Mas você deve de ter tido muita namorada. Falou que é cuidado durante a andança, murcha e antes da próxima parada. Agora quero assentar a vida. E você já tem alguém em vista? Desde que cheguei aqui, meus olhos só viram essa rosa. E eu? É, quero casar com você. Ai, meu São Gonçalo, obrigada. É o homem do jeitinho que eu queria. E ele quer casar. Só que antes da compota, quero comer desse morango. O quê? Isso mesmo que você entendeu. Mas e antes de casar? É. Sabe o que é? Eu prometi para o santo que ia casar a donzela se ele me arrumasse um marido. Então se me esquece. Meu amor não vai esperar a promessa de santo. Amanhã cedo mesmo vou embora. Mas pera, Fidelis. Melhor não. Sou homem que tem certas regras. Bebo água quando tenho sede. Eu vorto de costas quando não acho bem querer. Adeus. Mas pera, homem apressado. Pensando bem. Olha, São Gonçalo. A promessa era para o senhor me arrumar o gago. O Fidelis eu arrumei sozinha. Pode confiar, porque eu sou homem sem farcidade. Tá vendo aquela moita lá do lado da pobreira? É lá que nós vai ver a lua. Então vocês vão. Dias, Benta. Dias? Uf, então você largou de mão o gago e caiu na lábia do Fidelis. E eu? O C sim. O gago. Homem bom, puro, trabalhador. Mas minha azureta cabeça de tão mole, tão sem decisão. O C tá ingrata, tá e qual é seu pai? Todas benfeiturinhas nessa fazenda, riqueza de Nhor Zé Inácio. Ele deve ao gago que tá aqui há dez anos trabalhando sem pagar. Tá aqui só pra poder ficar perto de o C. Pra depois ir cuidar de chiqueiro dando o lugar de capataz pra esse chimbante amertiçoado do Fidelis. Não fala um sim, Benta. Falo. O C cortou o coração do coitado do gago. Pensa que ele não viu o C ontem de noite deitada com o Fidelis nas abobreiras? Benta! Todo mundo já sabe, menos o senhor e seu pai, que tem miolo de galinha. O gago não merecia isso, viu? Mãe, eu gosto do Tonho. Gosta, sei. Mas foi lá deitar com o Fidelis. Ah, pois gosto dele. Dos dois? Acho que é. Tô turtuviada. Coração tá cheio e transbordando pras duas bandas. Onde já se viu isso, menina? O Tonho é homem bão. Mas o Fidelis é deferente. Deferente. E por acaso o gago é capado? Isso eu ainda não consegui saber. Mas olha só. E eu vou viajar um dão mais o Fidelis. Então foi isso que te prometeu. Ah, mas foi o Demo que tomou conta dessa casa. Nhor Zeyná se é tolerão. Nham pã, mas isso não. Eu vou dar um jeito nesse caso e é agora. Fidelis! Aparece aqui seu chimbote! Que gritaria é essa? Você tá aí, fioche de cruz credo. Afiada de coisa ruim. Passou minha menina no peito, mas eu vou no delegado agora contar os tortos direitos que você tá fazendo. Olha aqui, véia bunduda. Você tem um dia pra assumir daqui dessa fazenda? Se não eu rasgo teu couro no rabo de tatu. E eu quero ver homem macho pra fazer isso. O homem tá aqui. Aparta, pai! É claro? Eu que mal já fiz. Ô, seu Fidelis! O que foi? Que não fica bem batendo a benta na frente das meninas. Eu bato onde eu quero e do jeito que eu quero. Bom, se é assim... Vamos, cara. Aparta! Você não é homem, não? Lá, 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 gabeita agora! Mas eu vou dar um tiro no meio da boca desse gago pra ele falar direito comigo. Guarda aqui, lombriga assustada, guampudo! Bom, de agora pra frente as coisas vão ser assim. Vou entrar pra família e as coisas vão ser tudinhas do meu jeito. Alguém tem algo pra me falar? E eu tenho? Seja bem-vindo! E eu tenho. Tenho muita coisa ainda pra falar. Primeiro que tanto o gago quanto a benta sumiram desse mundo que só depois de muitos anos que se teve notícia. Há depois o Fidelis. A Mardade. Nem o povo de Inorza Inácio, nem o povinho de Cabriuna perceberam que o Fidelis era uma malelva. É porque o Iano vivente não vê a masmardade que estão escondidas na arma da pessoa. É o Iano zóio. E isso só a benta que fez. Mas fazer o quê, né? Os seis. Tanto os homens quanto as mulheres preferem olhar em outras partes. Que tem melhor serventia. E o Fidelis era um bonitão. Com mais de 25 mortes no lombo, perseguido em 15 estado. E como ninguém sabia da história de vida desse homem, ele casou com a menina rosa. E ela casou foi grávida. E o pior de tudo é que não posso dizer que ela não gostou. Eu vou casar, gente! Eu vou casar! Quieto o facho, mulher! Silêncio no tribunal! Eu quero casar! E agora? Ah, senhor, pra gente não pode. Tem que correr as proclama pra gastar. Tá aqui as proclama. E tá aqui as taxas. Tá resolvido. E os padrinhos? Só tem um. Tá aqui! Resolvido também. Tem licença dos pais. Mãe, casa a gente logo! A senhora tá muito expeditada. Bom, a senhora aceita esse homem como seu... Ela aceita e eu também. Esse casamento não tá muito nas regras, né? Mas... Bom... Se tem alguém aqui que tem algo contra esse casamento, fale agora ou se calhe para sempre. Se falar agora, vai se calar para sempre. Não é assim que se fala? Também pode ser. Então vocês estão casados em nome da lei. Obrigado. O senhor e todo mundo de Cabriúna estão convidados para a festa. Já separei os 10 boi e os 20 porcos mais gordos que tem lá na fazenda. 10, 2 e 20 porcos? Ah, fora as galinhas assadas. Vamos todo mundo festejar! Eita, minha gente! Mas foi uma festança que nunca mais se viu naquele lugar. O povo dançou e se regalou de tanto comer e beber. Quem não gostou fez a Inácio, que era sovina de pedir troco em esmola. E quando já era noitão, no meio da festança, apareceu um sujeito esquisito de chapéu e bengala que pediu para dançar com a menina rosa. Quando ela oiou para baixo, viu que ele tinha os pés de bode. Era o Demi em pessoa que tinha ido na festa do seu afiado. Todo mundo ficou com medo e quase ninguém acreditou. Mas ninguém que tinha coragem de enfrentar o Fidelis. Ficaram tudo quietos e continuos na festa. O senhor Zainácio, aquele dia, teve a ideia de chamar o Nego Berardo para conversar. Estava com uma ideia na cabeça. Zainácio! Aqui, senhor Fidelis. Me ouve! Olha aqui, seu munheca. Agora que faço parte da família, quero que o senhor venda metade dessa fazenda e me dá o dinheiro, que é a parte da rosa. Vai vender metade da fazenda? E eu? Funciona e assim, menina? Ainda vão ficar com a metade, que é até demais. O senhor tem uma sumana para fazer esse negócio. Não vai acontecer um acidente com o senhor e eu vou ficar com a fazenda inteira. Então você foi por isso que você casou? O porquê eu casei não te importa. Olha pai, fiz uma modinha para cantar para o meu filho dormir. Dá cá esse violão. Você não vai cantar com essa vozinha de taquara rachada, não. Mas depois de eu ir embora, você toca e canta o quanto quiser. Ir embora? Mãe, nós casemos ainda onde? Você está achando que vai embora e vai me deixar assim? Não crio raiz, não sou boi de pasto não, mulher. Sou ave de migração. Minha sina é seguir na direção em ter onde a estrada avança. Em cada dia um amor e em cada parada uma lembrança. Mas pode deixar que quando me acabar o dinheiro que teu pai vai me dar eu volto. Ai, mas que desgranhento, marvado, valdevino, leiroso. Carma, filha, que eu vou dar um jeito nisso. Chamei o negoberado para combinar uma desfeita. Se o senhor vai dar um jeito nele, dá um jeito nessa barriga aqui também. Carma, gente, que o homem é protegido. O senhor escutou a prosa? Inteirinha. Quem está acostumado de ficar de tocaia quase nunca é percebido. Que o senhor me faz o serviço, senhor Berardo? Dá um fio no homem, ele tem corpo fechado. Ninguém vê mais ouvi. Ele tem danado trepado em riba do cangote. Faca não fura, bala não resvala, o veneno vira suco. Maior, você está a dar um jeito na coisa? Ah, pois sim. Primeiro, tem que desfazer o trato dele é cotinhoso. Ah, depois, despacha o homem. Só que vai custar caro. Se fosse o dinheiro, não tem jeito não, meu irmão. Pra ir lá na bobreira não seja o pai, né menina? Pai! Não é dinheiro não. Ah, bom. Então o senhor pode pegar tudo quanto for galinha preta, bote preto, gato preto, arrumar pela fazenda. O senhor está meio absorvido, né? Não tem arrependimento. Oi pai. Mio, deixa esse negócio de banda. E deixa esse escramado me levar à fazenda inteira aos poucos. Ah, se o senhor nego Berardo está em parte também com o demo, faz o que for preciso. Então amanhã, a menina rosa faz o Fidelis atravessar a porteira no meio-dia. Ele abre a porteira e seu corpo abre. Então o velho Berardo aqui fecha o corpo dele na bala. Vamos acordar todo mundo dessa casa. E ligeiro. Está na hora dos meus exercícios matinar. Mas nós não fizemos nada de errado. Mas ainda vão fazer. E se não fizer? Só de me arresponder desse jeito, já estão fazendo. Ah! Opa! Sorrindo. E lembrando, se alguém for na delegacia... Você pega e mata. Muito bem. Vocês estão me deixando orgulhoso. Vamos principiar com você, Margaridinha. Mas que coisa. Sempre eu que sou a primeira. Amanhã também, eu quero ser a última. Na última, o Fidelis já está cansado e só dá umas lambadinhas. Ai! Ih, ai, 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 ai. Ai! Ai! A última tem que ser eu. Que sou a mulher dele. A próxima. A culpa é toda tua, onça. A próxima. Que estranhenta. Agora quero duas de mão dada. Bruaca. A próxima. Não vai me xingar também, Violeta? Não vou não, Rosa. Porque se não fosse eu ser que está embarrigada esse traste, ia ser qualquer uma de nós outra. O pai não deixava a gente namorar. A mãe só vive comendo. E como dizia a Benta, nós tinha tudo fogo na periquita. A culpa é tanto tua quanto de qualquer outra aqui. Vé ponciana, suas ganadas. Saco sem fundo. Chegou sua vez. Agora você, Zé Inácio. Fartou você, Rosa. E eu lá, tenho tempo de apanhar? Tô aqui, nessa trabalheira pra poder levar a sacaria pro empregado. Não pedi pro C porque deve de tá cansado dessa surratuda. Mas que mulher mais lindeza que arrumei. Preocupada comigo. Então, se por isso hoje, você não vai apanhar. Cadê os empregados pra levar essa sacaria? Já foram tudo. E eu não dou conta de levar em telar. Quem vai? Zé Inácio! Ai, senhor Fidelis. O senhor me escadeirou. Nunca vi mão tão pesada. Deus que conserga essa força. Vixe! Descadeirou. E agora? Quem vai levar? Coração Rosa. Quase meio dia. O que você não vai, Fidelis? Se eu quiser dar uma passeada na sua fazenda? Hum, minha fazenda? Gostei de ouvir isso. Daqui que carrego. Onde os empregados estão? As despôs da porteira. Lá perto do bambuzal. Então pode deixar que eu vou levar. Vai pela sombra. E não esquece. Depois de passar pela porteira. Mas que bela farsidade nós arrumemos, pai. Ah, pois foi assim. Tintim por tintim, como eu tô falando. O Fidelis todo cheio de si foi encontrar o que não esperava. Mesmo assim, o Demo mandou dois avisos. Uma revoada de Anu e um curiango cantando em pleno dia. Os dois são pássaro agorento. Mas Fidelis nem ligou. Fidelis passou pela porteira. O corpo se abriu. E Beirado passou a bala nele. Fidelis tá finado? Ei! Mas que folia é essa? O que o povo vai pensar? Todo mundo com cara triste agora mesmo. Maior coisa ruim sabe das artes do mal. Olha, eu não sei que trato que fez o nego Beirado com o sujo. Mas tudo quanto foi coisa ruim caiu em riba da fazenda de Zainácio. Chegou o doutor pra examinar o corpo. Olha, seu Zainácio. Com o tamanho da bala que tá no peito do seu genro. Nem precisa de autópsia pra saber a qualidade da morte. Então, ele morreu mesmo, doutor? Nossa menina. Abre a boca. Fecha minha filha, pelo amor de Deus. Teu bairro queima a plantação e mata boi no pasto, menina. Ela tá doente? Tassifílica, gonorrenta, perebenta, com inchaço, tosse seca, lumbreguenta, paneirício, furunculosa, com frieira, madigálico, hepatitenta, caganeira e tuberculose. Deve te ter pego tudo do malévolo do marido. Olha, seu Zainácio, eu fiz uma viagem, mas vou cobrar duas consultas. E interna essa menina logo, senão você vai gastar é muito dinheiro. Vamos sair por esse encerro, gente. Mas peraí, as flores, as velas, a lavação do morto e o serviço da escarpideira ficou em dois mil. Dois mil? Mas por esse preço eu encerro duas palinhas com uma penca de fio cada uma. Assim vocês tão me arrancando os olhos da cara. Eu não pago. Ah, mas não paga. Então se para o choro, gente. Mas, mas espera um pouco. Principia de voltar a choradeira, gente, que eu passo. Tá indo até barato chorar com uma arma virulenta dessa. Pode voltar o choro, gente. Carpideira, correram, túmulos. Esse porteira tá me custando mais caro morto do que vivo. Mas para o choro, gente. Mas o que foi agora? Já completou uma hora. Aqui não é por empreita, é por hora. Porta o choro, gente. E segue com o enterro. A polícia! Parados todos! Tamo na procura de Fidelis Cassiano, bandido dos mais perigosos. E tenho a informação certeira que ele tá por essas bandas. Ó, interdentos. Se no mundo tiver dois fidelis Cassiano, um caqui. Com vossa licença? É, é esse mesmo. Mardito, fim de mulher estradeira. Seis anos faz que tô no teu rastro. Parando o rio. Pisando brejo. Cortando serra. Revirando o oco do mundo pra topar com ser assim, desse jeito. Maior é o que não tá para as caras de amor. Queimei casa. O atinho e família inteira. Matei três enganado. Arrupei até com o pelo de onça pra poder ter o prazer de enfiar bala no meio de teus corno. E depois de tanta trabalheira. De tanta dedicação. Te encontro morto. Não é justo. Não é justo, não. Você não repara não, meu gente. O tenente tem coração mole. Fica emocionado à toa, à toa. Quem mandou enterrar esse corpo? Senhor Zé Inácio. Só pra amor não deixar o homem virar, meu senhor burro. E quem matou ou mandou matar? Fala agora. E eu achei. Já acharam o homem assim? Senhor Zé Inácio. Entra. Você tá de volta? Ah, senhor Zé Inácio. Que saudade do senhor. Eu vim ver se é verdade o que me contaram. Cabriuna inteira já sabe. Bem fez o senhor de mandar matar essa peste, seu Zé. Bem fez o senhor. Fiote de cruz credo. Coisa ruim. Enche em berra dos quintos. Tenente, esse traste me bateu tanto que quase me arrebenta. Bem fez esse homem. Senhor Zé Inácio. Finalmente mostrou valentia. Mandou dar um fim no condenado. Cala a boca, cabrienta. Liga não, senhor tenente. Essa mulher é variada das ideias. Doida de teta. Nem sabe o que tá falando. Fica preocupado não, senhor Zé. Matar um trem desse não é crime. É bem feitoria. Cego o enterro. O senhor Zé Inácio fica. Mandou matar, mas a raiva que tenho dele não sei que eu descarrego. E Zé Inácio ficou quase os nove meses preso. E Rosa ao mesmo tempo no hospital. E na fazenda a coisa foi ficando cada dia pior. Peste seca matou todos os animais, todas as plantações que tinha. Posseando mais as meninas ficaram sozinhas. Parecia que não tinha como tudo ficar pior. Mas tinha. Magnolia, por que os trabalhadores da fazenda foram tudo embora? Porque já vai por cinco meses que o pai tá preso e eles não recebem pagamento. E eu tô com fome. Vamos amolar boi, Margarida. Não tem mais boi na fazenda. E eu tô com fome. E quem é que não tá? Mãe, a senhora desculpe com todo respeito, Fia. Mas essa é a única banana que restou aqui na fazenda. E eu vou dividir com as meninas. E a senhora já comeu até o milho seco da chuia. E a fome é mesmo pra todo mundo. E a coisa tá tão feia que cachorro louco, quando para na frente da porteira, não entra com medo de virar churrasquinho. Sobrou um pedacinho pra irmã grávida? Rosa! Você tá de volta! Ela não deveria de ganhar nada. A culpa é toda dela. E eu também tô de volta. Pai! O senhor trouxe o presente? Que presente o quê, Margarida? Se eu tava na cadeia... E comida? Comida? Os julgamentos da advogada acabaram com todo o meu dinheiro. O que sobrou disse que dá pra aquele tenente que queria me arrancar o couro. E agora, pai? O que que vai ser? Não sei. Me tiraram o cargo de chefe político e tiro de hipotecar a fazenda. Com esse dinheiro pra nós, vai tentando dar um jeito até recuperar tudo. E antes se o Tony estivesse aqui... Se o senhor vai dar um jeito na fazenda, podia também dar um jeito nessa barriga. Já tá nos dias de nascer. Quando vinha da cidade, já mandei chamar a parteira. Pode entrar, dona Maria Rita. Maria Rita. A pior parteira da região. Ah, pois só. Diga o Zé Inácio. O que sucede? Luciano, leva as meninas pra dentro que nós vamos conversar coisa séria aqui. Bom, a senhora sabe que a minha pia rosa tá nas horas de parir a criança? Sei. E o senhor tá precisando do meu serviço. Tá com a pessoa certa. Mas só tem uma coisa. Eu quero que quando a criança nascer, você enforca ela. Matar uma criança? Tá achando que eu faço serviço? Ah, pois faço. Só que quero monta pinga e uma casinha pra eu morar com os meus cachorros. Tá bom. Te dou outro anel de pinga e uma carinha boa. Acorde, pai, que a rosa tá cheia das dores. Isso não é com ele, não. Reza, pato e bênção é comigo. Sai todas as meninas pra fora de casa e deixa só a dama por senhora comigo. Uma tesoura aberta pra modo de eu ponhar debaixo do travesseiro. Traz uma garrafa pra ela soprar. Ai, minha nossa senhora. Traz uma imagem de São Benedito, senão fica encruado. Pronto, Inha Zé Inácio. Vamos acertar nossas contas. Mas eu morro e o choro. A criança já nasceu morta. Então você não tem conta nenhuma? Se já nasceu morta, tá tudo descombinado. Eu não lhe devo nada. Mas é muita veia carinha, né? E não toco mais assunto. Isso não vai ficar assim. Safado, porqueira, chimbeva guampudo. Pelo amor de Deus, nunca que vi sua alma leprosa. Excomungado. Pai, a Rosa tá sangrando. Eu tenho que levá-la no hospital. Mas de que jeito que não tem mais carro? Pelo menos dessa vez você enxergar na hora certa. A minha filha coitada, teve o filho morto e tá lá sangrando. Ajude um pobre pai desesperado levando ela pro hospital. Não se vi nessa conversa mole, não. E eu fui lá buscar os dois. E seu homem farso. Me contratou, porque queria que eu enforcasse a criança quando nascesse. Me prometeu até casa pra isso. Vocês não acreditam, não. Soldado, leva a moça que tá sangrando pro hospital. Eu sou muito agradecido ao senhor. Não preciso agradecer, porque o senhor veio comigo. Mandou matar o Fidelis, que era um vale-nada, tudo bem. Mas mandando matar o inocente, agora você vai ser preso é por muitos anos. E o caso foi um sim. Sem tirar e nem pôr. Zé Inácio voltou a ser preso e dessa vez não escapou. Mas pensa bem. Onde já se viu querer a morte de um inocente, achando que vai herdar as mardades do pai? Mardade é coisa aprendida. E a menina Rosa, coitada, ficou o ano no hospital pra tratar das doenças ruins. Rosa? Pinta! Que sardade! Eu sei mesmo, fia. Sou sim, Benta. Quantos anos? É, faz ano que vou de hospital em hospital campeano, cê. Cê tá bonita. Corada, fortuna. O cê acha, Benta? Olha, fia. Acho não. Cê tá é muito feia. Perrengue, cara chupada. Parece inteira que tá com o pé na cova dando adeus pro coveiro. É. Mas cê acredita que eu tava muito pior? Eu devia era ter escutado cê, Benta. Isso já passou, menina. Ah! Cê lembra do Tonho Gago? Vi ele ontem. Depois daquilo tudo ele foi embora pra São Paulo. Achou uma viúva bonita, rica e casou. Teve dois meninos. Tudo gaguinho que nem ele. Hum. É? E como é que ele tá? Morto. Fui no velório dele. Tava andando na rua e caiu um raio na cabeça dele. Morreu torradinho na horinha. Nossa! E do seu pai, você já tava sabendo? Não. Tô com sardade do pai. Ah, então reza. Foi pra cadeia de novo e entristeceu. Foi desmilinguindo, desmilinguindo, até que não aguentou mais e se enforcou na cela. Credo, Benta. Pro cê ver. Mas, ei, Benta, pra falar coisa ruim, né? Deixa eu ver a notícia boa. Ah, sua mãe tá bonitona, engordou. Que bom. Só tá meio variada das ideias. Vivi pelada no meio da rua, tacando pedra nos outros. Coitada. Ah, e suas irmãs? Estão tudo bem? Estão? Estão sim. Nunca mais farto homem pra elas. Foram tudo pra cidade grande. Estão trabalhando lá no Porto de Santos. Estão ganhando dinheiro por lá. De que jeito? Não sei direito. Oi, Benta. Agradeço a visita. Mãe, acho que eu ia embora. É, você deve de tá cansada. Mas, amanhã eu volto. O médico falou que é bom vir conversar com cê. Diz que ajuda cê se alegrar. Carece não, Benta. Carece sim. Pode deixar que agora que eu sei onde cê tá, eu vou vir todo dia te visitar. Em té, Rosa. Mirvez eu tivesse casado com o Tonho Gago. Coração ingrato. Me desviou os caminhos. Mardito Fidelis. Mãe, eu me vingo. Coisa leprosa. Traste ruim dos infernos. Desgraçado. Cê pensa que eu vou chorar? Vou lamentar? Mãe, nem de reiva. E nem de ódio. Por quê? Enquanto cê tá ardendo nos infernos. E eu tô vivinha da Silva. Assim que eu sair daqui, e eu vou é dançar um fandanga em cima da tua tumba. E assim foi a história de Rosa. A flor mais linda que a natureza plantou nas terras de Cabriona. Saiba. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto